Fala a bobagem Fala que nunca fui seu dado sério Fala que não quando o seu amor quero Fala que já não dá mais Já não dá mais a continuar Fala que não me quer mais Não me quer mais que vai me deixar E me tirou da cabeça E sou a calça perdida É que por Deus que eu te esqueça E já mudou sua vida Pisa, machuca meu peito Diz que não tem jeito Não tem mais saída Eu sei Vai ficar ou vai partir Se for embora Outra chance Diz que não tem jeito E me tirou da cabeça E sou a calça perdida Pede por Deus que eu te esqueça E já mudou sua vida Pisa, machuca meu peito Diz que não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Eu sei Você fala Isso por falar, que se eu te deixo sei que vai chorar Se eu te deixo sei que vai sofrer demais Eu sei que seu orgulho é quem vai decidir Se você vai ficar ou vai partir Se for embora outra chance nunca mais Eu sei que você fala isso por falar E se eu te deixo sei que vai chorar Se eu te deixo sei que vai sofrer demais Eu sei que seu orgulho é quem vai decidir Se você vai ficar ou vai partir Se for embora outra chance nunca mais